Música Duas pessoas morreram, um adolescente foi baleado, aconteceu mais um ataque a tiros a um bar em Itaboraí. Quem estava na hora disse que homens passaram no carro, abriram fogo, é mais um ataque a bar na cidade de Itaboraí. Ana Beatriz Lourenço com as informações. Exatamente de acordo com testemunhas, as vítimas estavam em um bar ali em Itaboraí, quando homens armados passaram de carro e atiraram contra essas pessoas. A delegacia de homicídios vai investigar essa história, duas pessoas morreram e um adolescente ficou ferido depois desse ataque a tiros. Um dos homens que morreu foi identificado como Michel dos Santos Amorim, de 18 anos. Ele chegou a ser socorrido, foi levado para o hospital Alberto Torres, mas não resistiu. A segunda vítima fatal, por enquanto a gente ainda não teve a identidade dessa pessoa, mas se trata de um homem que morreu ainda no bar. Já Adrian Brian Garcia dos Santos, de 17 anos, foi operado, ele está com um quadro de saúde estável e segue em atendimento no hospital Alberto Torres, em São Gonçalo. A Polícia Civil vai investigar o motivo, a motivação para esse ataque a tiros, mas vale lembrar que a gente mostrou há algumas semanas um outro caso parecido, também em Itaboraí, na região metropolitana. A gente tem imagens aí dessa história que aconteceu no mês passado. Uma câmera de segurança flagrou esse crime. Nas imagens, dá para ver um homem chegando de moto e atirando contra pessoas que estavam em um bar. Essa cena foi no bairro Retiro São Joaquim, que fica a cerca de 5 quilômetros da região central ali de Itaboraí. Nessa ocasião, uma mulher morreu e outros três homens ficaram feridos. A gente tem até uma foto da Gilciara, que acabou morrendo depois de ser baleada. Gilciara Guilherme de Alcântara, de 37 anos, dona de casa e que estava na área externa desse bar no mês passado, quando foi baleada por esses criminosos. Vale lembrar que, na época, a Polícia Civil estava investigando uma disputa territorial entre criminosos ali na região de Itaboraí. E, dessa vez, a polícia também vai apurar o que motivou o assassinato desses dois homens ontem no bar em Itaboraí. Silvane Fachel. Silvane Fachel.